Galera, aqui hoje da Companhia 66, nossa parceira do canal, hoje a gente vai gravar aqui mais um conteúdo pra vocês pessoal, é isso daí. Já convido vocês aí, venham fazer parte da família Motomania e se inscrevendo no canal, tá bom galera? Já ative as notificações aí e já capricha no like, o like é muito importante pra gente, tá bom galera? Pessoal, olha que bacaninha galera, nós vamos falar um pouquinho hoje sobre essa Mercedes, que na realidade é um Fênix, tá? É uma réplica da Mercedes, feita aí com o chassi próprio e a mecânica toda Chevrolet Opala, tá bom galera? Nessa época ainda podia ser feita aí as réplicas, né? Sem a licença do modelo original. Tá bom? Esse aqui no caso é um Fênix 1987, tá? E é uma réplica aí da Mercedes 280 SL, olha que bacana galera. Frentezinha dela aqui ó, o emblema da Mercedes, né? Como eu já falei pra vocês, nessa época não era necessário a licença, né? Olha que bacaninha ó, o farolzinho aqui na parte de cima, embaixo aqui tem o pisca. Embleminha da Mercedes aqui também, em cima aqui do capô. Carrinho aqui muito bacana. E bem conservada, né ó. As rodinhas aqui com a calotinha também da Mercedes. Esse aqui vem em uma cor prata, né galera? Olha que bonitinho, olha lá. Vidro aqui dianteiro, olha que tem um detalhe aqui em cima do capô, que é uma entrada de ar. Essa aqui em especial, ela é conversível, tá pessoal? Capota aqui de lona. Retrovisor aqui ó. Uma saletinha, parte de roda traseira aqui também. As calotinhas Mercedes, olha que bacana. A parte de trás dela aqui ó, com as lanterninhas, né? Olha que bacaninha galera. A planinha da Mercedes aqui também. E o modelo que seria a 280 SL, tá? Escapamento aqui com saídinha dupla também. Carrinho muito bacana, viu pessoal? Foi comercializado aí pela Fênix na época, né? O modelo é um Fênix. Olha que bacaninha por dentro, olha pessoal. Acabamento de porta aqui tudo em couro. Vem aqui numa cor cinza, né? Teoricamente esse aqui seria um carro pra quatro lugares. Ele tem um banco aqui na parte de trás. Mas eu acredito que uma pessoa aí não consegue sentar atrás, tá galera? Eu acho que esse assento aqui de trás é só um enfeite mesmo. Então é muito apertado, olha. Banco aqui dianteiro. Sentando aqui na parte da frente, olha. O painelzinho também vem num cinza aqui. Aqui em couro e aqui um prato brilhante. Parte de consolinho dela aqui, olha. Também todo na cor cinza. Câmbio aqui também do Opala. A parte de contato de ignição também, tudo do Opala. Vocês podem notar que os botões aqui de ventilação, afogador ali, o assinamento dos faróis, é tudo do Opala, tá galera? Painelzinho aqui também vem com contagiros, né? Velocímetro. No centro aqui tem os marcadores de combustível. Temperatura. Parte de iluminação ali. O volantinho também vem aqui num cinza. Arinho aqui também cromado. Embleminha da Mercedes aqui também ao centro. Freio de mão, pessoal, olha que bacana, ó. Ele fica aqui do lado do motorista aqui, ó. Você puxa aqui com a mão. Essa parte preta aqui é o freio de mão do carro, tá? Vou mostrar aqui pra vocês agora a parte mecânica desse carro, né? O capô ele abre aqui ao contrário. Fica ali. Dois amortecedorzinhos segurando o capô aberto. E olha que legal, galera. Motor aqui seis cilindros do Opala, tá? Como eu já falei pra vocês, esse carro ele tem toda a mecânica Chevrolet, ó. Parte aqui de bateria. Motor aqui seis cilindros, tá? Vem aqui nesse... Cor aqui um prata meio escovado. Olha que bacana. O carburador ali do lado. Você olhando o carro de frente e do lado direito, né? Fito de ar aqui. E também um carro muito bem conservado. E o motor aparentemente aqui também bem conservado, tá, galera? Bacana, né, pessoal? É isso aí, galera. Então, isso aqui foi um breve conteúdozinho que a gente tá trazendo aqui pra vocês. Né? Olha que legalzinho, ó. Fênix aqui. Ano 1987. Tá bom? Com a mecânica aqui do Opala. E o canal tá trazendo hoje pra vocês aqui em detalhes. Tá bom, pessoal? Já peço pra vocês aí, ó. Não se esqueçam aí de deixar o like pra gente, galera. É muito importante pro canal. Tá bom, pessoal? Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido aí. Essa réplicazinha aqui da Mercedes. Tá? O canal veio hoje gravar aqui pra vocês. E é isso aí, galera. A gente se encontra aí. No próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.